Sabe gente, a gente fica perguntando para o outro assim, quem você vai votar? No menos pior ou no pior? Então o horário eleitoral, que é aquele que a gente paga para poder escutar a proposta do candidato, na maioria das vezes ele está usando esse espaço para tentar desqualificar o seu concorrente. Aí é a política da negação. Você quer assistir um programa, vamos supor, do Haddad, você tem que assistir um programa do Bolsonaro, porque é lá que o Haddad aparece. Se você quer assistir um programa do Bolsonaro, você tem que assistir um programa do Haddad, porque é lá que o Bolsonaro aparece. Então a coisa está toda invertida. Em vez deles falarem bem deles mesmo, eles usam o espaço que eles têm para falar mal do adversário. Então é a política da negação, a política da negatividade. Eu quero falar que ele é pior do que eu. E o adversário quer falar que eu sou pior do que ele. Então o parâmetro que o eleitor vai ter que usar é o seguinte. Bem, se esse é ruim, o outro é ruim, porque eles só querem mostrar o lado ruim do adversário, você vai ter que escolher entre o menos ruim, porque é o discurso da negação, o discurso da negatividade. Não vote nele porque ele é isso. Então se você vota nele, você é assim também, porque você se identifica com isso. Não, o eleitor não se identifica com nada, porque um fala mal do outro, e o outro fala mal de um, você só tem o mal. Então você tem que escolher entre o pior e o menos pior. Mas não que você se identifique com aquilo. É porque as propostas que estão sendo colocadas são essas. Você é uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. A gente vai escolher entre aqueles que a gente achar que é o nosso candidato. Mas não vai por essa. Ah, esse aqui é isso, eu vou ser igual a ele. E aquele é isso, eu vou ser igual a aquele. Não é nada disso. Você está escolhendo porque são as duas opções que te restaram. Está certo? E você só tem o parâmetro da negatividade. Então não tem como você sair fora dessa. Não tem o programa de governo ideal. Não tem o candidato ideal. Não tem as qualidades do candidato. Você só tem os defeitos deles. E você tem que optar por um defeito ou outro. Isso não faz você pior do que ninguém. Tá bom? Você já escolheu seu candidato para governador? Presidente? Comente com seus amigos. Debata com seus parentes. Mas não perca a estima dos outros. Cada um com sua razão. Não jogue fora um amigo por causa de uma eleição. Vote com fé e segurança. Que a escolha seja consciente. Mas respeitando-o do lado, se ele pensar diferente. Não queira incutir a força, a sua ideologia. O que é mentira hoje, já foi verdade um dia. Defenda sua bandeira. Sem ódio e intolerância. O fanatismo te cega. Te deixe na ignorância. Por isso tudo eu te peço. Do fundo do meu coração. Não troque esse seu amigo. Por causa de uma eleição. Por isso tudo eu te peço. Tá bom, por isso tudo eu te peço. Pode. Pode. Por isso tudo eu te peço. Não, eu vou começar a ver.